Jesus no Lar Chico Xavier pelo Espírito Néio Lúcio Capítulo 7 O Maior Servidor Presente à reunião familiar, Felipe, em dado instante, perguntou ao Divino Mestre, Senhor, qual é o maior servidor do Pai entre os homens na Terra? Jesus refletiu alguns minutos e contou Grande multidão se congregava em extenso campo Quando aí estacionou o famoso guerreiro carregado de espadas e medalhas Que passou a dar lições de tática militar Concitando os circuncitantes ao aprendizado da defesa O povo começou a fazer exercícios laboriosos Dando saltos e entregando-se a perigosas corridas Sem proveito real Todavia, continuou como Dantes Sem rumo e sem júbilo Perdendo muitos jovens Nas atividades preparatórias De guerra provável Logo depois, apareceu na mesma região Um grande político Com pesada bagagem de códigos E dividiu a massa em vários partidos Declarando-se os moços contra os velhos Os lares pobres contra os ricos Os servos contra os mordomos E, não obstante a sementeira de benefícios materiais Introduzidos na zona pela competição dos grupos entre si O político seguiu adiante Deixando escuros espinheiros de ódio Desengano e discórdia entre os seus colaboradores Depois dele, surgiu um filósofo Sobraçando volumosos alfarrábios E dividiu o povo em variadas escolas de crenças Que, em breve, propagavam em frutíferas discussões Nos círculos de toda a gente A multidão duvidou de tudo Até mesmo da existência de si própria A filosofia, sem dúvida Apresentava singulares vantagens Destacando-se A estímulo de pensamentos Mas as perturbações De que se fazia acompanhar Eram das mais lastimáveis Legando o filósofo Muitas indagações inúteis Aos cérebros menos aptos Ao esforço da elevação Em seguida Compareceu um sacerdote Munido de roupagens e símbolos Que forneceu muitas regras de adoração ao pai O povo aprendeu a dobrar os joelhos A lavar-se e a suplicar A proteção divina em horas certas Entretanto Todos os problemas fundamentais da comunidade Permaneceram sem alteração No extenso domínio Não havia diretriz ao trabalho Nem ânimo consciente Nem valor Nem alegria A doença e a morte A necessidade e a ignorância Eram fantasmas de toda a gente Certo dia, porém Apareceu ali um homem simples Não trazia armas Nem escrituras Nem discussões e nem imagens Mas pelo sorriso espontâneo Conversava com os seus companheiros de luta Aproveitando as horas No ensinamento fraterno e edificante E transmitia as suas experiências a todos Os que se propusessem a ouvi-lo Aperfeiçoou a madeira Plantou árvores benfeitoras Construiu casas e instalou uma escola modesta Em breve Ao redor dele Vissavam a saúde e a paz A fraternidade e as bênçãos do serviço A prosperidade e o contentamento de viver Com o espírito de trabalho e educação que ele difundia A defesa era boa A política ajudava A filosofia era preciosa E o sacerdócio era útil Porque todas as ações no campo Permaneciam agora presididas Pelo santo imperativo da execução Do dever pessoal no bem de todos Calou-se o Cristo Mas a assistência reduzida não ousou qualquer indagação Após contemplar o horizonte longínquo Em longos instantes de pensamento mudo O mestre terminou Em verdade Há muitos trabalhadores no mundo Que merecem a bênção do céu Pelo bem que proporcionam ao corpo E a mente das criaturas Mas aquele que educa o espírito eterno Ensinando e servindo Pairá acima de todos Ei, o canal precisa da sua ajuda pra crescer Pra isso, necessário que você curta o vídeo Compartilhe com alguém que você acha que esteja precisando E comente E não se esqueça Se inscreva também Tome 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 Tome